Caravana da Alegria Ninguém pode fingir que o bonde tá formado E aqui só tem sangue bom, e o filme tá queimado Pra quem quer confusão, o som já rola na pista Faz a galera agitar, e tem muita gatinha Vindo pro país passar, eu também vou pra lá Vem, vem, é bola, bola a noite inteira Vamos curtir, fazer zoeira Deixa o seu corpo balançar Vem pra cá, vem dançar, vem, vem, vem É bola, bola a noite inteira Vamos curtir, fazer zoeira Que hoje tudo pode rolar Já combinei com a galera Hoje à noite nós vamos voar E mesmo morarem no lugar de sempre Vamos nos encontrar bem com a gente Ninguém pode fugir Que o bonde tá formado, e aqui só tem sangue bom E o filme tá queimado, pra quem quer confusão O som já rola na pista, faz a galera agitar E tem muita gatinha, e tem muita gatinha E tem muita gatinha, e o filme vai me dançar Eu também vou pra lá Vem, vem, é bola, bola a noite inteira Vamos curtir, fazer zoeira Deixa o seu corpo balançar Vem pra cá, vem, 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 vem É bola, bola a noite inteira Vamos curtir, fazer zoeira E hoje tudo pode rolar E hoje tudo pode rolar Hoje tudo pode rolar O que havia, já Jesus patiou E hoje tudo pode rolar E hoje tudo pode rolar É o fim de semana E hoje tudo pode rolar E hoje tudo pode rolar Se não alguém está cansando аем